Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Felipe. No caminho, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou, se olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que belo Evangelho, né? Que belo Evangelho. Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados ali de Cesárea de Filipe, onde tinha muito pagão, né? Pessoas que não tinham fé, que não acreditavam em nada, mas Jesus precisava de ir ali também, né? Mas ali no caminho ele para um pouco e pergunta para os seus discípulos, Estão dizendo de mim por aí, hein? Aí fala, olha, estão dizendo que o Senhor João Batista, Elias, algum dos profetas, tá certo, eles estão dizendo isso. E vocês que ficam comigo, e vocês que caminham comigo, quem eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Messias. Aí Jesus vai proibir severamente dele falar isso a alguém, não é? Que tremendo isso, né? Aí ele vai falar que vai morrer, que vai passar por dificuldades, não é? Que vai ser morto, mas que vai ressuscitar depois de três dias. Aí o que Pedro faz? Toma Jesus à parte, não é? E começa a repreender Jesus dizendo para ele, olha, você não vai acontecer nada disso, nós não vamos deixar isso acontecer. E aí Jesus vai falar para Pedro, Pedro, não é? Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Amados, nós temos que entender que na vida é assim. Na nossa vida nós temos um caminhar, e esse caminhar que nós temos, nós temos que fazer a vontade de Deus, buscar as cores de Deus. O problema é que às vezes a gente quer pegar alguns atalhos, e quando a gente pega esses atalhos da vida, a gente coloca os pés pelas mãos, não é? Nós temos que pensar as cores de Deus, e as cores de Deus nem sempre é fácil, mas nós queremos facilidade, e nós queremos atalhos na vida, e aí nós pagamos um preço muito alto por causa desses atalhos. Jesus está dizendo para Pedro, olha, tu não está pensando nas coisas de Deus, tu está querendo facilidade, Pedro, não é assim, não é assim, eu tenho, não existe, não existe ressurreição sem morte, não existe, não tem como você chegar nos mistérios gloriosos sem passar pelos dolorosos, a vida é assim, a vida é feita de quedas, a vida é feita de alegria, a vida é feita de tristeza, a vida é feita de lágrimas, a vida é feita de sorrisos, mas nós temos que caminhar, nós temos que fazer a vontade de Deus, prevalecer na palavra de Deus, então não dê sopa para o azar, coloque a tua vida, coloque a tua família, coloque o teu preceito, coloque tudo o que você tem no caminho de Deus, e as coisas vão se ajeitando, as coisas vão se ajeitando. O problema nosso, amados, é que nós queremos caminhar na frente de Jesus, Jesus está dizendo assim, olha, você quer ganhar a sua vida, você vai perder, mas se você perder a sua vida por causa de mim, por causa do evangelho, você vai ganhar, e você quer me seguir, tem que renunciar, aí nós vamos ter que renunciar algumas coisas, que a gente gosta no primeiro momento, mas se você for olhar, não faz bem, então quando você estiver diante de uma coisa, você pensa assim, isso me leva para Deus? Continua, isso me tira de Deus, então para, volta atrás, volta atrás, se te leva para Deus, continua, se não te leva para Deus, se te tira do caminho de Deus, renuncia, renuncia, Jesus fala, se coloca atrás de mim, me segue, e para a gente seguir uma pessoa, a gente tem que se colocar atrás, não tem como eu seguir uma pessoa na frente, o problema é que muitas das vezes, nós passamos à frente de Jesus, nós queremos resolver do nosso jeito, nós queremos fazer do nosso jeito, e aí o que acontece? a gente só coloca os pés pelas mãos, e aí meu querido, amado, amada, coloca, se coloca, atrás de Jesus, e vem, nós vamos passar por algumas portas estreitas, nós vamos passar por alguns caminhos difíceis da vida, é verdade, mas nós não estaremos sozinhos, Jesus que é o caminho que a verdade é a vida, vai estar contigo, então vale a pena, vem com Jesus, louvado seja Deus, amém. Amém.